Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês que eu fui fazer o exame de mamografia hoje, mas antes eu quero contar pra vocês que eu tô feliz com a minha câmera, porque tem dia que ela tá bem clarinha, tem dia que ela tá apagada, eu não entendo por quê. Porque, apesar que eu troquei a lâmpada daqui, eu não sei se é isso que também deu diferença, né? Mas tem dia que ela pega melhor. E ainda tem probleminha com o vídeo pra gravar, que às vezes some algum, mas tá tudo certo, a hora dá certo, né? Então, eu acho que eu não contei pra vocês que quando eu passei no médico, o médico pediu um monte de exame pra mim e ele falou que se eu fazia mamografia todo ano. Eu falei que eu nunca fiz e o ano passado eu pedi ali no postinho pra fazer, eles falaram que tinha que passar primeiramente na triagem pra avaliar, ver se as meninas mandavam pra fazer. Daí eu não consegui fazer. Eu falei pra ele que a última vez que eu tinha feito, lá em 2011, 2012, não lembro bem direito a data, mas era por lá. Aí ele pediu pra mim fazer mamografia e fazer o preventivo, porque o preventivo eu faço todas as datas certinho, mas por causa da pandemia já faz dois anos que eu não faço, porque os postos estavam tudo complicados, né? Aí eu já não tava fazendo mesmo. Daí ele já marcou também, pedia o primeiro, só que o preventivo vai ser aqui no postinho mesmo. Aí ontem à noite eu fui, onde tá marcado a tarde pra mim, ali no pinheirinho pra fazer o exame, e aí eu fiz ontem, e eu achei tão rapidinho, porque da outra vez que eu fiz, era diferente. Agora dessa vez eles fazem mais, eles fazem aquele, eu acho que é uma ecografia, alguma coisa do tipo, faz assim, depois faz assim também, pra tirar dos dois lados das mamas, né? E aí eu vim contar pra vocês que eu fiz, dói bastante, porque aquela máquina espreme assim, né? E o resultado vai ficar pronto daqui uns 15 dias. Aí a gente pega aqui no postinho mesmo, não precisa ir lá. E fiquei feliz porque eu consegui todos os exames, agora só falta o retorno médico, que é pro mês que vem pra mim voltar no médico. Eu acho que também tô conseguindo emagrecer, já emagreci quase um quilo já com essa dieta que o médico mandou fazer. Eu tô comendo normal, só tirei as coisas que ele falou que não podia comer bastante o arroz. Mas ele mandou diminuir bastante, no caso, se eu gostava, né? Bastante de arroz, porque eu mais comia arroz e pão. Ele mandou diminuir o arroz, comer menos arroz, duas escumadeiras só de arroz, e tenha mais feijão. Daí no caso, eu comia menos feijão e mais arroz, então ele falou pra aumentar o feijão com arroz, tem mais carboidrato. Daí ele mandou diminuir o arroz e o pão, massa, as coisas, ele mandou tirar tudo. E ontem eu já fui pesar, eu já emagreci quase um quilo. Não faz nem uma semana ainda, né? Eu acho que eu fui no médico. Não lembro a data, mas faz poucos dias. Eu já emagreci quase um quilo e tô sentindo mais animado também, né? Tô com muita aquela canseira e tô tomando remédio pro colesterol também, que ele passou a cimvestatina pra mim tomar. Mas, como eu disse pra vocês, eu tô tomando primeiro o que o médico do Eduardo deu, um que é médico particular. Passou uma receita pra ele dar pra mim, que ele consulta todo mês com essa médica. E ela passou a receita e ele deu pra mim tomar. E daí eu vou tomar esse primeiro, que é do particular, pra depois o do posto. Porque agora do posto eu vou ver se eu pegar continuamente no posto, eu vou tomar continuamente. Porque o médico falou que ele controla o colesterol ruim e não deixa subir. Tô sentindo muito bem, aquela formigação que eu tinha na perna melhorou. Eu acho que era o colesterol também. E tô feliz por isso, né, pessoal? E vim contar pra vocês que eu consegui todos os exames. Não vou precisar pagar os exames. Vou fazer pelo postinho. E o medicamento também eu consegui quase tudo. Aqui só tem um que eu não consegui no posto. E contei já pra vocês também que a minha anemia sarou. Fazia bastante tempo que essa anemia me acompanhava e sarou. E agora é só controlar o colesterol e o que seria demais. E as coisas que a gente come demais que faz mal, né? No caso, eu gosto bastante de comer coisa de massa e gosto de comer bastante arroz. Essas coisas, macarrão também. Eu gosto muito de final de semana não fazer macarrão. O médico tem que cortar essas coisas. Daí, pra saúde da gente, a gente faz o possível e o impossível, né? Então, é isso, pessoal. Ah, mas daqui uns seis meses, sete meses, eu acho que vocês vão ver eu tudo cheio de ruguinhos, assim, né? Porque quando a gente emagrece vai vir nas rugas, né? Mas tá bom, o importante é ter saúde. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo com os seus amigos. E deixa aí nos comentários. Ah, também comprei uma blusinha pra mim ontem. Acho que eu já levei ela pra dentro. Ah, peguei aqui. Achei, aqui não, não sei de ser cada blusinha aqui, tá 99, 120 reais dessa blusinha aqui. Deixa eu tirar essa. Tirar esse daqui porque não há necessidade de ficar aqui, né? Ó, dessa aqui, ó. É uma blusinha meia estação. Comprei ela pra mim, eu paguei 49 reais, ó. Ela é bem bonitinha, ficou certinha pra mim o tamanho, é, GG. Gostei bastante da blusinha também, eu trouxe ela pra mim usar no dia que tá mais fresco. Apesar que agora vai entrar o frio, né? Mas é, é isso, pessoal. Gostei bastante do preço, porque aqui no Sítio Cercado eu já vi desses modelinhos mais frescos de 99, 120 reais. E lá eu paguei 49,90. Eu gostei do preço dela. É por isso que eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.